Olá, eu sou o presidente da oposição, do governador e da comunidade, do que é o que é o presidente, do que é necessário. Trago, assim, tudo em longa palavra, como eu tinha percebido, mas trago, além da posição da CID, que é completamente contra a qualquer cerceamento da atividade provincial e qualquer tipo de atividade, que a gente pode escolher o que faz, o que não faz muitas coisas e eu acho que esse processo de proibir eu acho que isso é uma coisa bem interessante que acontecia muito nessa da gestão de prática dos vereadores que estão aqui no ponto e agora estão praticando isso eu acho que se passa por qualquer pressuposto de relação de ser alguma coisa legal buscando satisfazer os comerciários ou as pessoas que possam o dia que ele quiser passar bem eu lembro apenas assim como proprietário, um líder de agressivo, por exemplo, não há de estar na verdade profissão minha, se eu quiser saber eu obteria e profissão minha não há eu acho que cada um tem que ter liberdade inclusive do comerciário procurar um estabelecimento a Brasil não deve trabalhar o trabalho ou de repente vão trabalhar o estado inteiro eu acho que cada um hoje tem a liberdade não existe lei que obrigue a pessoa a trabalhar e estabelecer a liberdade isso eu acho que a gente está falando assim hoje em dia o comércio de bataria se apresenta eu acho que depois o programa vai trazer algumas coisas como um tipo de bataria que representa o comércio eu estou pensando hoje e a bataria está falando cada vez mais um polo de todas as regiões de todas as cidades que gravitam a nossa cidade pessoas que vêm aqui o sábado consomem restaurante consomem outras coisas e gastam dinheiro no comércio a tarde que é o único momento que eles têm para vir aqui e eu lembro o contrário muitas vezes eu estava comentando esses dias eu voltando de viagem passei um shopping em Caxias entrei e encontrei várias pessoas de bataria gastando em Caxias talvez não digo que se tivesse um shopping do tamanho de bateria sei lá mas se tivesse um comércio aberto em mim talvez as pessoas tivessem essa questão ali ou não a audição delas mas hoje se acontecer isso com certeza uma pessoa que quer consumir o sábado da tarde do último do mesmo do objeto no que for vai gastar no esforço na internet em Caxias e a gente deixa que apresenta que a gente fica com menos lá então talvez até esse esse percentual do PIB que a gente representa hoje como é que representa o mundo sem contar o posto de trabalho se eu tenho uma loja que eu tenho 50 funcionários e esse funcionário trabalha tarde nos sábados no último sábado e eu deixar de abrir certamente eu não vou precisar de eu vou diminuir ninguém faz caridade é uma troca o funcionário trabalha e recebe o comerciante abre e vende se ele não vende ele não tem porque ser funcionário eu acho que isso é uma questão lógica então quando se pensa em abrir ou fechar o comércio a gente tem que entender que essas pessoas que muitas vezes tem uma eu tomo que às vezes tem um balanço de esforço muito desigual muitas vezes as pessoas que estão aqui se dignam abrir um comércio dar emprego e elas podem pegar a região ficar em outra coisa e não emprego pra ninguém a gente não faz caridade a gente faz uma troca mas também como ele tem que entender que esse empregador também tem essa posição de ser empreendedor de criar votos de trabalho e infelizmente eu acho que esse cerceamento vai gerar emprego que eu tenho que entender pode as pessoas não concordarem comigo mas se eu for eu analisando o meu dolar de comerciante certamente se eu se eu entendesse de abrir e se eu não precisasse funcionar eu vou demitir as grandes pessoas vão saber assim sem contar as grandes redes que vão deixar de ir pra cá deixar de ir pra cá e funcionar também eu tenho uma grande ideia eu vou abrir numa cidade que abre todos os dias ou que tem um livro de comércio ou que tem uma cidade que está cerceada acho que são vários pontos que eu acho que talvez o vereador não tenha pensado nesses detalhes e viu a questão só por um ano e infelizmente como vereador eu espero que ele veja todos os ângulos inclusive no comercial que pode vir a fazer emprego com o público acho que é isso e aí o o o o o ó Obrigado.